Salve, molecotes! Beleza? Aqui é o Andressi. E essa é a minha. E nós estamos aqui no começo desse vídeo para avisar vocês que no dia 22 desse mês nós estaremos fazendo live gravando Vida de Jovem ao vivo na Nono Live. É isso mesmo, galerinha. As lives de Vida de Jovem estão de volta. Não vai ser dessa, hein? Spoiler de carros, de casa e inimigos novos ao vivão. E o Andressi está nos meus de olhos e nos comentários para dar aquele salve, quem sabe que vocês amam e quem sabe um beijinho, hein? Clique na descrição e o meu ID na tela. Espero você lá e fique com o vídeo. Dia 22, fui! Clique na descrição e se inscreva no canal. 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 Clique no canal. Clique na descrição e se inscreva no canal. 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 na frente também. É muita cara de vocês meninos. Então se liga. Então eu vou pagar lá e a gente já vai levar já, tá dona? Sim, sim. Olha, e eu comprei uma calça também, eu vou pegar uma calça lá também. Aí eu já vou pegar todas as coisas. Vou lá pegar as sacolas lá, vambora. Então tá pago aí já. Já botei lá as coisas no carro. Mia, decide logo. Você vai levar o creme lá e a blusa ou não? Ó, eu quero levar aquelas 15 ali, mas... Meu... Meu Deus do céu! O quê? É muita coisa, Mia, você já tem um monte de roupa. Mas eu não gosto. Ai, meu Deus do céu. Tá, decide aí, tá? Eu vou lá. Obrigado, viu? Qual o nome dela? Eu sempre esqueço. Paulina? Paulina. Ah, dá. Obrigado, viu, dona Paulina? Eu já tô te esperando no carro, Mia. De nada. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu sair aqui. Nossa, mano, falando isso, eu tava lembrando. Ele nessa loja tava lembrando. Nossa, aquele dia tinha aquelas monte de bichola aqui com aquela jaquita rosa. Mano, eu espero que eles não sejam da faculdade, hein, velho. Se for da faculdade, mano, só vai ser mais problema, velho. E eles é meio folgadão, aqueles travecão, mano. Eu vou tentar falar pros moleque. Mas aí, eu vou levar o bagulho dos moleque. A Mia tá vindo aí. Deixa eu entrar aqui. Vamos, minha querida! Ai, abre aí, deixa eu colocar aqui atrás. Pera aí. Aqui, ó. Abriu? Uhum. Tá. Beleza. Vamos aí. Fechou? Fechou? Lá? Uhum. Demorou. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Gostei demais. Você quer? Achou bonita, velho? Eu também achei massa demais, velho. Olha! Ela é vermelhona. Nossa, chega... Que tímido, saca? Que tímido o olho, velho. É muita cara de vocês, sabe? Nossa. Muito mesmo, mano. Ficou perfeito. A gente tinha outra, sabe? Era uma vermelha com branca, mas não chegava nem aos pés dessa aqui, velho. Você tinha outra? Ah, acho que não chegava. Tinha, só que ele estragou. Aí a gente também deixou pra lá. Aí teve uns problemas lá. E também a gente entrou no time de automobilismo, sabe? Aí teve que usar a outra. Mas agora nós vamos usar as duas, se for preciso. É. Aqueles naipão. Mas, meu Deus, menina. Vai todo lugar que você quer. Se você vem, você quer comprar roupa, velho. Mas... Você por quê? Eu não sei, tipo... Ai, tá correndo demais. Calma. Ah, o carro é top, velho, mano. O carro da acelerada já era. Foi. Eu tava olhando um estágio pra mim. O que você acha? Tava olhando o quê? Um estágio. Um estágio? Mas por que você trabalha na loja de roupa? Você tem... Você pode trabalhar em tanta outra coisa, velho. Sei lá, com um modelo. Já pensou? Mas não. Mas eu tô conseguindo carreira que eu quero fazer, né? Não sei. Ah, você quer fazer carreira de mola? De moda? Mola, besta. De mola. O que você acha? Ah, eu acho bom, velho. Quem sabe a gente não viaja pra Paris. Não, tudo bem. Eu entendi. Mas você não quer parar de falar sobre essas paradas de moda já, velho? A gente jogou, velho. Mas não durou a pensar que, tipo, quando é Gucci não tem jeito? É. Acho que é. É, realmente. Acho que você tem que ir lá pra Paris mesmo pra poder... E aí, fake? Vamos pra Paris? Gostadinho você, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Oi pessoal de casa! Tô falando pra tudo aqui Deixa esconder, deixa esconder O minha, o minha Motor, motor vida Chama ele, chama ele Gente, gente, me ajuda aqui Carrega seus cobros de novo Me ajuda, tá pesado Escutei um pincher aí latindo aí Pode os dois pegar aí Posso os dois carregar aí Rapaziadinha, dá uma olhadinha pra mim Oxi O que que vocês acharam Oh my god Eita pumba Eita piga Eita piga Nossa senhora Oxi, aí ô LK Esse é o maconheiro, safado Tá olhando lá E aí, o que vocês acharam da jaqueta nova Caralho, cara Que isso, mano Muito lindo Tem, tem, dá uma olhada na camiseta Caralho Eita Parece que o Zach tava calado a manhã toda, né rapaz É Ah, Dark, graduou o segredo Ah, menininho, deixa eu passar a mão na sua camiseta Carinho, carinho 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 Vamos lá Vamos lá, cadê ele, rapaziada? Não, não, sai, sai, sai Sai, sai, sai de perto de mim Sai de perto de mim Desencosta, tira a mão de mim Tira a mão de mim Sai Tô brincando Tem mais no carro, tem mais no carro, tem mais no carro, tem mais no carro Tem mais no carro, tem mais no carro Ele entortou na cabeça Ai Caramba Vai lá, tem mais no carro lá, no porta-mala Vai lá Vai lá, se troca lá Cadê a Mia, mano? Miazinha Meu amor da minha finta Cadê a Mia? Oxe, os caras tão abrindo o porta Abriu coisa errada Tá quebrado aí, viu Foi se trocar, é? Nossa senhora, eu vou entrar lá com os caras já me inteiro a mão aqui, só porque eu não dai a jaqueta Nossa senhora não Vamos então, é lá que eu vou Esperar eles se trocar pra gente ver como ficou também Vambora É, tá sol, mas Mas aguenta pra poder ver como vai ficar todo mundo bonitão Tá ligado? É, também foi Nossa, mas essas aqui tão lindas, eu não quero tirar ela por nada Eu não quero tirar por nada Você pegou igual aquela calça de insetinhas Eu não tirava ela Ah, mas era uma bonita, eu comprei logo umas novas Umas três novas pra poder sujar as outras Tá ligado? Eu sei Eita, olha os moleque, olha os moleque Aê rapaziada Nossa senhora Olha aqui, já tava com calor? Aí sim hein, ficou louco demais É louco Olha aí Ué, por que você tá com a jaqueta daqui? É porque, porque tava calor demais Ah, mal fez 40, eu tô aqui no sol Meia hora, só pra ver vocês Eita Ei, vamos tirar aquela fotinha pro Insta Claro Ô rapaziada, mas que eu quero mesmo é ir pra faculdade com essa jaqueta nova hein mano Olha, mano Eu quero nem ver se meteu as outras Cê é louco, moleque Você mostra demais Mas aí, ganha aqui moleque antes daquele pique E é nóis Agora partiu faculdade hein mano Partiu faculdade Partiu, partiu, partiu Só vamo Non b啦 E é nóis Vamo